Vai ter bot... Alguma coisa tá errada. Alô? Dá pra ouvir. Bem, agora dá pra ouvir. Bem, como a gente falou, possivelmente vai ter o... Eu não sei se eles estão jogando ou é só botão check. É, botão check. Bem... Ah, mais ou menos, tá meio estranho. Fica falando aí. Eu não sei, era pra você estar se ouvindo pelo fone. Obrigado. Alguma coisa errada. Vê se ia aqui, eu não sei. Tenta aí. Alô? Tava deslig... Mano, ok. Quem é que fez isso, mano? Não sei, não sei. Esse microfone tava com o Nathan, mas... Não sei, não sei. Tá, eu vou voltar o que eu tava falando. Tô pergunta inicial sobre o jogo Harry Harrison. Foi bem frustrante, ele se adaptava muito bem. Mas isso não importa agora que tá começando outra partida. É, dane-se... Foi mal, mano. Depois você fala. É, depois eu falo. Bem, Terry, né? O Hill do Smash 4 no Ultimate. Show o cu. Sim. Ganhou. Bem, começou muito bem. Rising Up Tackle. Não foi bom o Land dele. Sim. A Palutena bate muito no Terry, mano. Mas... Olha aí, ó. Bom dash attack. Que é invencível. Jab Jab Power Dunk, né mano? Bread and Butter. Dá pra fazer DI disso. SDI. Pro lado assim. Mas é meio complicado. Eu não acho tão. Esse golpe é muito bom, pô. Que ele vira assim, eu esqueci. Que ele dá um backflip. Dá cross up, faz tudo. Faz tudo, mano. Faz tudo. Bem. Tem empatada nossa. Muito bom. E sucumba, sabia? Sucumba. Sim. Foi der pra Bear, né? Muito bom. Sucumba por algum motivo. Bem. Primeira estoca aí da Palutena. Dá um tilt. Nossa. Quase pegou isso. Com o Rising Tackle carregado. Led trap top. Porque ele vira sozinho, né? Então... Cobre roll, cobre tudo. Ele tá com dificuldade de encontrar aí. O Q. Morreu? Não. Não, não, não. Acho que o próximo mata. Hum... Aí matou. Agora foi. Bem. Bem empatado em porcentagem, né? Só uma ligeira vantagem pra Palo. Ok. Ele tem que dar mais dez ataques. Como ele tá fazendo agora. Sim, sim, sim. Usou o F-Shield ali pra se proteger contra o Bustle Wolf. Muita coragem do Jonathan pegar Terry contra Palutena, eu acho. Sim. Eu acho que ele quer ver... Eu acho que ele tá testando, né? É. Pra ver como ele se sai com o boneco. Ainda mais contra o top tier. Ainda mais contra o top tier. Ainda tá na Winners também, né? Sim, sim. A primeira. Jab, jab, par... O bom é que ele dá muito dano, Derrick. Ele pega jab, jab, par, tum. Que isso, man. Não dá pra mostrar a câmera. Se não a gente mostrar. Mas dá bem. Outro. Ele vai dar outro. Meu Deus do céu, que medo. Usou o Power Dunk ali pra conseguir a altura e desviar do up air. Muito bom. O Jonathan nem tá com medo, não. Sim, sim. Morreu? Morreu pro jab. Nossa, mano. Tudo mata, mano. Muito bom. Moleque bom, né, mano? Jab, jab, power dunk. Conseguiu voltar. Porcentagem bem alta. Led trap do... Agora. Uh, não pegou. Errou o up tilt. Né? Nerd novo, não. Não, não. Era pra ele ter dado do nerd novo, que é da shield poke. Sim. Uh. Cada lend é uma sofrência ali, ó. Nossa. Vem. Pegar lend do terror é muito bom. Então, deixa ataque nos caras. Isso aí foi bait, eu acho. Que ele achou que ia até lag. Uh, quase. Nossa, foi bem paciente, mas não funcionou. O rolo passou por ele. Ele aqui... Nossa. O front shoot dela é bem estacional. Não pode se usar assim no neutro. Sim, sim, sim. Uh, meu Deus do céu. Que susto. Conseguiu passar. Bem, ele tá em... Ele tá com porcentagem alta, mas ele tem acesso aos supers, né? Nossa. Ah, é o que tu falou mesmo? É, pô. Aí, ok. Cara, mais um desses, ele consegue aqui, ó. Mata super cedo esses supers. O Iago tá com muito medo, ele vai estudar muito, ó. Power Geyser. 3 shields seguidos. Não vai deixar voltar. Com medo. Bem paciente do Jonathan, tá procurando. Ele tá procurando o Upshoot pra... Ó, viu? Sim, sim. Upshoot pra... Power Geyser. É. Sim. Bem paciente dos dois, os dois reconhecendo que o próximo hit possivelmente pode levar à morte. Uh! Eu acho que sai. Rage. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas muito boa a partida dos dois. Vem próximo assim, hein? Top. Os dois souberam usar as ferramentas direitinho. Acho que no final, o Iago... Ele mudou, né? Pra pegar com o Grab, entendeu? Tu viu que ele tentou o Grab ali. Sim, sim, sim. Ele foi pra trás na corner ali, ó. Na ponta. Pra poder dar esse Grab. Ele sempre faz isso, então o Jonathan reconheceu, esperou um pouco e conseguiu punir direitinho. O Back... É que pra dar o Back Troll na Back Troll é uma maneira segura. Se você acertou o Grab, pronto, acabou. Já era. Não tem questão de execução. E a range é boa, então... Sim. A range é melhor que muito... Quase todo personagem. É. Nossa, muito boa a sequência agora. 50% já no Jonathan. 70. 70. Aí, conseguiu quebrar. Um cauteli seria legal, ó. Barry. Não sei. Quem ganhou? Ah, o... Bem. Muito bom assim. Nossa, conseguiu quebrar ali o Jeb. Reconheceu o Explosive Flame. E empatou de novo. Nossa, esse range... Fez uns efeitos ali. Foi a GI que salvou. O GI, quando tu leva um golpe e faz GI, melhor ele fica, entendeu? Sim, sim. Se tu levar na hora e fizer a GI, tu vai sobreviver bastante. Sim. Usou o Power Dunk pra alterar o recovery. Nossa, passou pela LED e acertou o Rising Up Tackle. Morreu. É. Ele não esperava o segundo pulo, né? É, eu achava que ele não tinha, eu acho. Pra pegar no land e... Aí, ok. Bem. Agora... Meu Deus. Agora ele tem que se livrar desse stock e pronto, se livrou. O Iago, ele tá fazendo muita coisa unsafes, eu acho. Alguns desse ataque, algumas jogadas dele, ó. Tá se aproximando bastante, ele vai ser punido. Sendo que quando ele fizer alguma coisa assim, ou achar que todo combo pega, ele vai sofrer punish. Sim, sim. Eu acho que é questão de experiência de matchup, né mano? O Terry é uma outra coisa. O Terry tem vários baits, então é... Sim, sim, sim. E o punish dele nem dói, né? Sim. Conseguiu, nossa... Bem, acesso aos supers agora. Nossa, bom up smash pra cobrir ali o recovery. Ai. Mas conseguiu chegar no stage. Jab, jab, power dunk. E cuidado... É, ele tem power geyser. Ele ia procurar, mas conseguiu desviar ali do power geyser. Nossa, por pouco. Muito pouco. Muito bom. Mas pegou na final range, ele conseguiu defender ainda. Sim. E aí não teve erro, era só grab, back, throw. Bem. Agora situação bem complicada, ele ainda tem... Se ele fizer as coisas direitinho, ele ainda tem bastante stock. Peror é dodge, baitou, grab, muito bom. Sim. Realmente muito bom. Acho que ele tem que fazer mais isso que ele vai ganhar essa partida. Sim, sim. Oh, nice. Isso aí foi um erro. Nossa. Tem muito lego. Exposed frame tem que usar só em certas circunstâncias. Sim. Olhou pro lado ali, visivelmente retado, mas tudo bem, partida que segue. É. Nossa, bom parry. Agora pronto. Segue de dois mash. Wing attack ali. Wing attack. Exibido. Power wave pra attack chase. Nossa. Bom mash. Bom mash. Os dois com porcentagem bem igual, back, throw. Ele é exatamente... Situação de adguard, bom nerf pra cobrir. Matou? Não. Puxaram o cara up smash ali. Sim, também. Nossa, reconheceu muito bem ali. Nossa. Aquele power geyser teria matado naquela plataforma. Conseguiu sair. Ai meu deus, que susto. Muito próximo. Nossa. Matou. Nossa. O Jai... Esse Jai é muito estranho, pô. Ele empatou. Sim, sim. Porque se fosse o front smash, ia matar de qualquer jeito. Mas o Jai é melhor. O Jai, mano... Mas eu achava que era... Só um segundo. Eu achava que era um... Eu achava que era um command grab o Buster Wolf. Como assim? Não, não. Não. Dá pra tu defender. Ah, dá pra dar ajuda. Se fosse, aí... Isso é impossível, mano. Porque tu ia dar lane, tu teria que pular de novo e não ia ter como. Sim, sim. Desce esse Death Shield, command grab. Temos o... Runback. Parabéns. Ah, não, não. Desculpa. Trocou pra Smash V agora. Por que que ele trocou pro Ridley? Os dois, visivelmente, acho que foi me... É, foi eu. É, não sei, mano. Sei que ele pegou a Ed the Gypsy aí, então... Eu achei... Eu achei que ele ia eu mesmo e o Nathan tava tipo, mano, por quê? Fala com isso, joga direito aí. Não. Porque o... Ah, foi eu, Roberto. Foi eu, foi eu. Pode crer, é bem baixo ali, né? É, porque ele também joga de Ridley, né, mano? É. Por isso que eu fiquei com medo. Pode falar o tempo. Bem, é... MD3. É... Jazz é MD3, essa partida? Sim. É Winner's Sam's. Bem, então teremos a última partida aqui. Nossa. Nossa. Abaço. 51 só. Beste ali. O que é isso? Muito bom. O que que foi isso, mano? Ah, dessa vez a vantagem começa pro Terry, né, mano? Hum. Olha aí, ó. Surpreendente. Parece que ele achou o que ele tem que fazer. Quase que ele se mata ali. Nossa. Usou o airdote pra sair ali. Vente um bom, né? Ele leu. Estou aqui bem cedo, né? Tá tentando procurar, ou recuperar a mentalidade ali. Sim, sim. Dando uma esperadinha. Ah. Nossa. Isso pegou fora da latinha. Perdeu o pulo, perdeu o pulo ali. Puta gota. Paciência. Não. Não tem pra pensar as coisas. É. Nossa. Tem como que? Tem, tem. É quanto? É... Nossa, nice. Nossa, bom air dodge ali. Mix up, né? O cara fez um mix up top. Hum. Não foi bom isso. Caraca. Vê com o Dorian. Tu é doido? Acho que ele queria fazer power gazing, mas tudo bem. Bem. Empatado. Nossa, por pouco. E ele tinha o back throw ali, mas acho que... Ele deu roll, então... Nossa. É. Perdeu o pulo, ele pode se aproveitar disso. Não foi smash bom, ele quase morreu por causa disso. Sim. Porque quando tu usa smash, o teu knockback aumenta. Sim. Então tu morre mais cedo, então tem que tomar cuidado com isso. E usar smash assim. Uff. Ele dropou, por isso que ele levou, mas... Nossa, por pouco esse power gazing não pegou. Isso, bom. Mas ele aparentemente já esperava por isso. Se bem que o Dorian é pra cá, né? Sim, sim, sim. Hum. Se ele jogasse pra cima seria melhor. Nossa. Leopulo. É, vamos ver aí. Bem. Ele tem uma certa montanha, mas é muito possível, ele tá de palutendo. Dá pra... E ele também é muito bom com o boneco. Dá pra dar, eu acho. Sim, sim. Só que agora ele vai ter que jogar com calma e começar atirando esse estoque. Sem tomar muito dano. O back air agora é invencível. Não conseguiu acertar o nerf. Não foi uma boa decisão ali, mas... Tudo bem. O próximo nerf possivelmente mata. Up air? Up air. Muito bom, muito bom. Né? Não. Hum. Esse combo é muito legal, mano. Muito boa conversão nerf pra sideback. Esse combo é muito legal. Bom grepe ataque. Só que... Isso não é um banque split frame. Quase que ele morre ali, mano. Para com isso. Alguém avisa ele aí pra ele parar com isso aí? Não pode coach, pô? Ah, é. Pode crer. Coach é crime, né? Depois a gente fala. Se ele ouvir, né, mano? Ele morreu. Não, não. Viu o SI ali? Vim, vi. Pegou o back air? Back air, mas... Ih, morreu? Não. Mas ia pegar? Não. Acho que não foi a versão carregada. Ah, talvez. Não, foi azul. Mas não sei se foi forte ou não. Vai ver, tá isso aí. Do novo. Nossa! Por pouco o senhor não pegou. Agora foi um bom EXPLODIFAN. Nossa, bom parry, mas é multi-hit. Meu Deus do céu, morreu. Mas em uptech é o plataforma. Ele ficou f***. Muito bom. Aí sim. É, mano. É, mano. Bem, muito boa partida. Bem próxima, assim. Foi bem mó. Muito boa demonstração. Muito boa. Muito boa.